O UFC 227 já é nesse sábado e, como de costume, venho por meio deste deixar o meu papite para a luta principal. John Jones vs. Dominique Reis valendo o cinturão da categoria até 93kg. Quero começar dizendo que concordo com o Joe Rogan, comentarista do Ultimate nos Estados Unidos. No papel, Reis é o adversário potencialmente mais perigoso de Jones desde Daniel Cormier. E, repito, é na teoria, porque na prática sabemos que tudo pode mudar. O próprio Thiago Marreta, por exemplo, não parecia o quebra-cabeça mais difícil para o John Jones e entregou o resultado mais apertado até hoje. Mas digo isso porque o Reis reúne um conjunto de fatores que o tornam esse desafiante tão promissor. E vamos a eles. É um cara bem difícil de ser quedado e mais difícil ainda de ser mantido no solo. Tem uma taxa de defesa de quedas na casa de 87% e, quando cai, geralmente levanta rápido. A gente viu na luta contra o Weidman, o Rasher All-American, que começou já se jogando nas suas pernas com tudo que tinha e, mesmo assim, não arranjou nada. Ele também é um cara do porte do John Jones. Tem os mesmos 1,93m de altura e quase 2m de envergadura. Por mais que vá ter desvantagem no alcance, aliás, virtualmente qualquer um terá contra o campeão nessa divisão, ele tem medidas muito parecidas com a do Alexander Gustafsson. Exatamente o cara que surpreendeu, furou o sistema de manutenção de distância do campeão e mais o tocou até hoje. Falando no sueco, acho que o Reis tem potencial para recriar o exato mesmo problema, na troca de mãos. Especialmente se ele for corajoso, desrespeitar o campeão e partir para cima. Habilidade e alcance compatível ele tem. Levem em conta aí também que ele tem mais punch que o Gustafsson e também é canhoto. Jones é destro. E por uma questão estatística, canhotos sempre estarão mais confortáveis com destros do que vice-versa. O próprio Jones vem repetindo que nem papagaio nas últimas semanas. Você só tem uma mão esquerda, você é uma mão esquerda e nada mais. Mas a mão esquerda existe e é perigosa. O cara também sempre foi atleta. Destaque no futebol americano no nível universitário. É rápido para a categoria e ainda não o vimos cansar. É mais jovem, tem apenas 30 anos, quilometragem baixíssima, 12 lutas profissionais e a autoestima e a confiança de quem está invicto e vem da sua maior vitória. Mas, como tudo na vida, também há o outro lado da moeda. O copo meio vazio. Suas duas maiores vitórias foram sobre pesos médios. O Weidman e o Jared Cannonier. E a luta contra o Volkan Oisdemir foi sofridíssima. Um resultado muito contestável. Aliás, lá no site MMA Decisions, que compila pontuação de sites especializados a maioria deu vitória do suíço. Contra o Vincent Brou, ele também deu uma oscilada bizarra. Fez um primeiro round estonteante. Parecia o Dominique Cruz com fermento. E depois simplesmente sumiu. Parou. Sentou em cima do resultado e parecia o lutador mais pragmático e chato do mundo. Então, toda essa juventude, baixa quilometragem, também cobra o seu preço. Que é o da inexperiência. Decisões erradas, falta de malandragem para gerir e administrar certas situações, etc. Apesar de muito promissor, não vejo o Reis como um lutador pronto. Há muita margem para crescimento. E acho que ele está chegando no John Jones, no cinturão, um pouco cedo demais. Ele, por exemplo, nunca fez uma luta de cinco rounds. E há muitas dúvidas, questões sobre ele. Por exemplo, como ele se comportaria numa jornada mais longa. Será que ele não vai sucumbir, sentir a pressão de toda a tensão e dos holofotes? Ser luta principal de PPV, ter o nome em cartazes pelo país, fazer dez vezes mais entrevistas e ter contato com milhares de fãs novos para, no final, encontrar John Jones do outro lado do octógono não é trivial. É tudo novo para ele. Muita gente simplesmente não performa. Deixa a adrenalina consumir. Respeita demais. Murcha diante da oportunidade. Mas ainda imaginando que ele seja uma fortaleza mental e cresça diante dessa situação, não podemos esquecer que estamos falando de John Jones. É outro invicto que já devastou gerações inteiras. É relativamente jovem. Nunca levou o knockdown, por exemplo. Tem o escrutínio público em cima há mais de uma década e faz cinco rounds sorrindo. Já foi emparelhado com o karateka, o wrestler, o boxer, o do muay thai, o do jiu-jitsu, curto, o longo, o gordo, o valente, o pegador. E todos sucumbiram. E olha que quem está falando está longe de ser um apologista do John Jones. Já postei contra ele várias vezes aqui no canal, inclusive na segunda luta contra o Gustafsson. Mas a real é que ele tem kickboxing, alcance, um sistema defensivo bom o suficiente para trocar de igual para igual com o Dominic Reis. E mesmo se ele não conseguir quedar ou mesmo não tentar, ele é muito, muito mais grappler. E essa opção sempre vai estar ali em caso de alguma emergência. E sobre o Jones também sabemos que ele tem coração, que ele é frio, mau, desleal dentro do octógono. E sobre o Reis, a gente simplesmente não tem resposta para muitas dessas perguntas. Enfim, analisando os fundamentos, eu vejo como o desafiante possa ter uma chance irrelevante, porque muitos estão apostando nele. Até porque também tem aquele charme de ver um império ruir. Mas no final das contas, o John Jones segue sendo a banca no MMA. E meu palpite final vai sim para ele. Claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Mas vejo que vocês também estão botando fé no John Jones. Eu abri uma enquete lá na aba Comunidade aqui do YouTube e o John Jones está ganhando de lavada. Lá no Instagram do Sexto Round, o link é o primeiro aqui na descrição. Na sexta-feira eu vou deixar também os meus palpites para as outras duas lutas principais desse card. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre. Ontem teve rodada dupla, os dois vídeos, as duas resenhas vão aparecer aqui do lado, né? Kobe Covington ameaçando parar, John Jones dizendo ser fã do Thiago Marreta. Então, só clicar aqui do lado para conferir. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.